Toda a gente sabe que o Toy gosta de vinho. E um homem que gosta de vinho, bom, é boa pessoa e merece um aplauso. Não é surrapa? Canário, tu acreditas que eu gosto tanto de vinho, mas também mulheres bonitas que há aqui no Santo Índio? Tem cuidado, oh Toyzinho, e vê lá o que é que inventas. Estão aí os namorados e ainda... Vou-te dizer a verdade, porque a ti eu nunca minto. Quando levar nestas ventas, estou tão bêbado na cinto. Vamos aqui para este lado e vamos cantar uma desgarrada que se chama Os Mandamentos do Vinho, que é coisa muito importante. Mas é que como sou do Sul, vou cantar sentado. Ai, como também eu. Ai, eu sei. Com a sua licença. Com licença. Boa noite, quero dar, boa noite, quero dar A quem está no Santo Índio, quem vos sauda a cantar É o amigo canarinho, e tu, meu amigo Toy Anda a beber um copinho Obrigado, canarinho Obrigado, canarinho Também te dou cumprimentos Mas para beber um copinho Tenho os meus pressentimentos Que tudo bem diz o vinho Não sabes os mandamentos Tenho bons conhecimentos Tenho bons conhecimentos Porque eu não sou cabecudo O vinho é coisa santa Para o magro e para o barrigudo O primeiro mandamento é Amar o vinho acima de tudo Já vejo que sabes tudo Já vejo que sabes tudo É assim que te governas O segundo mandamento Sejam novas ou modernas Manda-nos certificar As testas e as tabernas Eu aguento-me nas pernas Eu aguento-me nas pernas E não sou nenhum borrachão Cumpro o terceiro mandamento Com grande satisfação Que manda beber bom vinho No inverno e no brown Canário, presta atenção Canário, presta atenção Falo, verdade, não, isso Olha-se a sua palma Quanto mandamento Mas sei que o árbitro sinto Que manda honrar o vinho Tanto branco contigo Amigo, só e já finto Amigo, só e já finto Que eu tenho meus pergaminhos Cumpro o vinho do mandamento Aprendi com os mais velhinhos Que manda matar o bicho Sempre com mais de três copinhos Ganário, bons bons copinhos Ganário, bons bons copinhos Sempre matam o bichinho Epa O sexto mandamento E não sejas maluquinho Nunca te dê o desatino Misturar água e o vinho Noite da mim, malagreiro Podes estar sossegadinho Podes estar sossegadinho Fazer-me choro e é feio Mas ao sétimo mandamento Olha que não é paleio Que nos manda não roubar Nem beber o vinho anheio Pois por falar em paleio Pois por falar em paleio Há praia e um borrachões E não cumprem o oitavo Mandamento dos distanções Não se deve culpar o vinho Por todos os trampolourinhos Dói, há praia e os lampões Oh, dói, há praia e os lampões Que só fazem ser a feia Contra o nome mandamento Que nos dá uma grande ideia Quando o comissário garrafalheia Ao menos que esteja cheia Ora, aí está uma bela ideia Ora, aí está uma bela ideia Isso é que é ter juizinho Já diz o resto do mandamento Meu amigo canarinho Pra guardar sempre um cantinho Pra beber mais um pouquinho Oh, dói, tu que gostas de vinho Oh, e gostas de bom vinho Quando é hora de eu beber Dez mandamentos cantados Em três tisões de cabelo Primeiro T, beber tranquilo Primeiro T, beber tranquilo Segundo T, é respeitar A temperatura ideal O terceiro T, não trocar O rótulo de cada garrafa Que se deve respeitar E agora vou terminar E agora vou terminar Vou dizer uma verdade De bom vinho, só do bom Vinho de qualidade E brinde-se na amizade E brinde-se na amizade Como o vinho não há igual Mas não conduzam bebendo Porque podem acabar mal Viva o vinho português Viva o vinho de Portugal Viva o vinho português Viva o vinho de Portugal 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 Viva o vinho de Portugal